Música Socorristas do SEAT foram prestar atendimento a uma colisão envolvendo dois veículos na BR-369 próxima à rotatória do Jardim Santa Paula. Soldado Vieira, na entrada aqui no 193, o que foi passado para vocês? Bom, Gerson, o segundo solicitante ali era um auto-auto, né? Com dois veículos envolvidos e uma vítima do sexo feminino ali que estava passando mal no interior do veículo. Chegando lá, inclusive, a senhora estava sentada ali no gramado, né? Sim, chegando lá ela já havia saído do veículo, né? Estava ali com as outras, os outros ocupantes do carro. Segundo o relato ali do pessoal, ela teve uma queda de pressão ali repentina. Mas chegando lá no local, ela já estava bem ali, só relatando uma algia leve na região de tórax. Ela recusou o encaminhamento, inclusive, para o hospital, né? Sim, a gente prestou ali a PH primária, secundária, o atendimento, mas a vítima ali, com nenhuma lesão aparente também, ela não quis ser encaminhada ao hospital. Acaminhar o ABTR foi para o local por ser uma rodovia, né? Sim, com certeza, ali o apoio do ABTR ali é fundamental para a sinalização ali e para o nosso atendimento. O SAMU também foi para o local na hora que vocês saíram, o SAMU acabou chegando. Sim, acho que acabou que os solicitantes ali ligaram também para a equipe do SAMU, né? É importante salientar que tenha diferença de atendimento, né? Em acidentes é sempre o Corpo de Bombeiros que atende, a não ser que a nossa equipe esteja ocupada, o SAMU também realiza esse tipo de atendimento. Como aconteceu hoje, né? No capotamento que aconteceu entre Jataizinho e a cidade de Cornélio Procopio, que vocês foram atender e o SAMU foram atender um automoto aqui na área central de Biporana. Exatamente, Jefferson. E assim como acontece conosco também. Às vezes o SAMU está ocupado em outras ocorrências e acaba entrando ocorrências de casos clínicos que a gente acaba atendendo ali para suprir essa necessidade.